Fala galera, beleza? Olha que aquário top! Esse aquário vai para o nosso amigo Thiago lá de Paulinha. Vai ser um aquário marinho, vou falar um pouquinho desse projeto para vocês. Antes disso, quem não é inscrito se inscreve no nosso canal, deixa aquele like e siga a gente no Instagram. Se você também está vendo nosso vídeo que é um aquário igual ao do nosso amigo Thiago, um aquário personalizado, chama a gente aí no WhatsApp que está passando aí, que a gente faz o orçamento para vocês, beleza? Esse aquário, ele tem 100 litros, foi feito em todo o vidro 6 milímetros lapidados e olha que bonito que ficou esse aquário. Esse aquário é com santo traseiro, esse santo tem 13 centímetros interno para ele colocar o skimmer dele, todo o equipamento, caixinha de reposição. Qual o sistema que ele escolheu? O nosso captação dupla, que é um sistema bem eficiente, ele ajuda muito na circulação do aquário. E ele consegue captar muito mais matéria orgânica. Sendo assim, reduzindo o fosfato e nitrato, isso ajuda muito galera. Travinha francesa, acabamento em 45, olha que legal! Como que é um aquário pequeno, ele tem 50 centímetros de comprimento, 50 de largura e 40 de altura, a gente não fez a trava dupla de 6, tá? O que que eu fiz? Coloquei uma trava de 8 e mais a de 4 milímetros. Então ficou bem segura. Totalizando 12 milímetros de colagem. E 45 é só a trava de cima, tá? A de baixo é francesa. Porque senão, essa trava não puxa essa segurada. Mas ficou bem top, ó. Acabamento limpo, sem travas embaixo. Que dá tranquilamente. Aqui a gente sempre segue o padrão nosso com a decantação. Porque ele empurra toda a sujeira pra cá e vem pro perlão. Dá pra colocar a rocha, a mídia, o que ele quiser aqui. Um espaço pro skimmer, o quebra bolha. E a bombinha com a caixinha de reposição. Esse vidro da lateral é transparente, tá? Então a hora que tiver a água aqui, ele vai poder visualizar tranquilamente. O resto é o vidrinho preto. A caixinha é feita em 4 milímetros. Porque é pouca água e tem pouca pressão. Beleza? Galera, vou dando uma geralzinha aí no aquário pra vocês verem de novo. Chama aí no WhatsApp se alguém fizer um orçamento ou um aquário personalizado. Que a gente vai orientar vocês em tudo que vocês precisarem, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Espero vocês até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu! Amém! Vem! Tchau!